... Guarulhos, boa noite, cabecinha 9 do programa C9 Companhia. Mais uma vez aqui, para tentar levar alegria para dentro dos vossos lares, com mais uma noite de programa. Agradecer a Deus, primeiramente, pela vida que Ele nos deu no dia de hoje, por nós termos hoje passado por mais um dia. E hoje eu trago para vocês duas atrações, como prometido e como divulguei no Facebook e nas redes sociais. Eu tenho hoje duas pessoas maravilhosas, dois talentos diferenciados. Um deles é o Mr. Marcelo. O Mr. Marcelo é o mágico ilusionista. Ele é muito bom no que faz. O conheci no aniversário e convidei-o para vir participar do nosso programa e divulgar o trabalho dele. E eu tenho uma honra de apresentar para vocês o Mr. Marcelo. Vem para cá, Mr. Marcelo. Está chegando aí o nosso amigo Mr. Marcelo. Tudo bom, Marcelo? Olá, boa noite. Tudo bem? Um prazer. Muito obrigado pelo convite. Eu que agradeço a sua presença. Puxa a cadeira aí. Vamos bater um papo e daqui a pouco você vai começar a desenrolar algumas mágicas. Se quiser cumprimentar aqui nessa câmera, quer cumprimentar a galera que está te vendo. Olá pessoal que está me vendo. Hoje, mágicas bem legais para vocês. Legal. Então, o Mr. Marcelo é um amigo, né? Hoje, nós nos conhecemos há um tempo atrás, uns 5 meses, no aniversário da Giovanna, filha do Marcelo Cubas e da Mara, né? Isso. E minha amiga de trabalho da IC americana. Conheci o Marcelo e eu não poderia deixar de trazê-lo porque é um profissional no que faz. E eu gostaria já de começar aí você fazendo alguma coisa. Fazendo alguma mágica? Vamos lá, vamos lá. Isso, você quer fazer sentado a mágica? Pode ser sentado. Você me ajuda? Ajuda? Vamos lá, vamos lá. E logo depois, logo depois no bloco B, nós estamos começando o bloco A. No bloco B, Barra Boys. Barra Boys, dois garotos aí da cidade da Bahia, né? Do interior da Bahia, já estão nos bastidores e no bloco B estarão se apresentando também, tá bom? Vamos lá? Vamos lá, preciso que você abra as duas mãos. Então vamos lá. Muito bem. Vou colocar na tua mão duas bolinhas de espuma, tá? Nessa mão. Quando eu falar fecha, você fecha forte essa mão, tá bom? Ok. A primeira bolinha, eu guardo na minha mão. E essa segunda, você fecha a mão bem forte. Eu tenho um celular aqui na minha mão, tá? A minha bolinha, eu jogo aqui dentro. Nossa! Pode mostrar pro pessoal lá. O pessoal de casa, não sei se conseguiu. Tá dentro do celular. Isso, pode mostrar. A bolinha tá aqui dentro. A bolinha tá dentro do celular, gente. E agora, fecha a mão, virado pra baixo. Eu vou pegar essa bolinha virtual e vou jogar aqui na tua mão. E a bolinha some do celular. Onde você já tinha uma bolinha na sua mão, abre a mão devagarinho. Duas bolinhas aparecem na tua mão. Nossa, cara, muito bom. Muito legal, hein? Rapaz, quanto tempo você faz essas mágicas? Eu tô fazendo mágica há 12 anos já. 12 anos. 12 anos. Meio muito bom. Como é que pode sair daqui do físico e ir pro virtual e eu não consigo, ó? Não vai? Não vai? Eu não consigo jogar a bolinha aí dentro. É normal? Não vai, né? Muito legal. E dessa bolinha dá pra fazer uma brincadeira engraçada. Qual que é? Com essa mão. Aperta a bolinha aí. Segura. Deixa eu tirar o microfone pro telespectador e... Você tá segurando a bolinha? Tá. Eu vou tirar essa bolinha de baixo da sua mão, sem encostar na tua mão. Certo. Pronto. Pode ver se tá aí. Viu? Tirei a bolinha sem encostar na tua mão. Não falei que ia sumir, né? Bom. Tá certo. Tá certo, não? Não falei que ia sumir. E de baralho? O que você tem aí do baralho aí pra mostrar? Baralho a gente faz um monte, né? Mágica com baralho. Se eu fosse um baralho aqui, aqui tem uma mágica final. E essa aqui é surpreendente. Tá. Vamos lá. Eu vou pedir pra você fazer assim com o dedo, você vai colocar o dedo no meio do baralho, vai pegar uma carta, você memoriza e mostra pro pessoal de casa, tá? Ok. Pega essa primeira carta, memoriza, eu não posso ver. Mostra pro pessoal de casa que tá nos assistindo. Tão vendo aí a carta, beleza? Não vai ver não. Coloca a carta aqui em cima do baralho e eu vou cobrir tua carta. O que eu vou fazer aqui? Eu vou dar um corte no baralho, no meio aqui mais ou menos. Aí eu te pergunto, a sua carta tá em cima, no meio ou tá embaixo? Ah, acho que no meio. No meio. Mas quando eu estalo o dedo, a sua carta sobe. Sua carta é essa. Olha só, gente. A carta tá aqui, ó. Nossa, incrível. Incrível e interessante, hein? Olha aqui mais interessante ainda. Tá. Quando a gente pegar a sua carta, colocar aqui em cima, eu levo ela lá pra baixo, eu estalo o dedo e ela sobe de novo. Eu ponho ela aqui em cima, levo lá pra baixo, e ela sobe. Aí você vai falar, ah, mas esse baralho só tem sete. Pode ser. Mas é um baralho normal. Você podia pegar a carta que você quiser. Faz assim com o dedo de novo. Coloca o dedo no meio do baralho, pega outra carta. Um dedo no meio do baralho. Grande coincidência, você pegou a mesma carta. De novo. Novamente eu peguei a mesma carta, ó. Incrível. Não tem nada programado, nada planejado. Coloca aqui em cima. Mas eu peguei a mesma carta. Coloquei a carta em cima. Fechei lá no meio, eu estalo o dedo e ela já tá aqui em cima de novo. De novo. Em cima. A carta tá no lado de cima. E é um baralho normal. Exatamente. Você pode ser, você pode olhar aqui, ó. Um baralho normal. Muito legal. Mas, se você assoprar o baralho todo agora, vira tua carta. Caracas. Muito bom, hein, Marcelo? Mr. Marcelo, mágico ilusionista. Já tá me, já tá me fazendo... E ainda da tua cidade aqui, de Guarulhos. De Guarulhos. De Guarulhos. É, Guarulhense. É isso. Mr. Marcelo, ele faz mágicas. Ele tem outros, né, outras atrações no show dele. Que ele não vai revelar agora. Surpresa. Fica pra um futuro com a surpresa. E eu o trouxe aqui pra ele divulgar esse trabalho. Porque muitas pessoas fazem aí festa de noivado, casamento, aniversários. Encontros de empresas, né? Isso. Final de ano, né? Legal, você fala que eu também faço bastante aniversários infantis. Infantis, porque as crianças gostam, né? Porque as crianças gostam de ver esse tipo de trabalho. Você sabe que eu tenho feito bastante em casamento também. Em casamento eu faço bastante. O mágico vai interagir com os convidados das mesas, brincando com eles. Mágico é especial pros noivos também. Olha que legal. E agora também tá chegando, só pra completar, tá chegando agora final de ano. Bastante empresas contratam a mágico como entretenimento pra interagir e a galera. E a galera vai se divertir. Vai ter atrações, né? Vai ter entretenimento na festa. Então os empresários da cidade que quiser contratar o Mr. Marcelo. Eu trouxe até meu cartão pra você. Meu cartão é mágico, sabe? Porque quando eu assopro ele, Ele voa. Mas dá pra fazer de novo pro pessoal de casa aqui, ó. Demôniois, parabéns, perto. Caraca. Esse é pra você. Valeu. Tem todos os meus contatos aí também. Tá jóia. Show de mágicas com o Mr. Marcelo. Tem o telefone dele aqui, ó. É 99451 4021. E tem um site também. É www.mrmarcelo.com.br. Legal. Tem mais alguma mágica, Marcelo? Tem mais, tem bastante coisinha que você trouxe pra você aqui. Então, o que nós vamos fazer agora pra poder a gente... Eu tenho uma carteira bacana, que é a carteira ideal pra esposa não mexer. É mesmo? É mesmo. Eu vou precisar do antes. Ah, essa você vai. A minha mexeu na minha hoje. Essa você vai. Essa aqui é a carteira ideal pra esposa não mexer. Quando a esposa não vai mexer, olha o que acontece. Pega fogo. Nossa senhora. É a carteira ideal. Essa é a esposa não mexer. De novo, de novo, de novo. Mostra aqui, ó. É a carteira ideal pra esposa não mexer. Olha a carteira. Essa carteira aqui é pra mulher, pro filho. Ninguém mexe. Eu vou ficar tirando o dinheiro da carteira, então ele vai tirar. Nem a sogra mexe. Nem a sogra mexe. Deixa a sua carteira aí. Tira a sua carteira aí. Aqui, a carteira tá aqui. Aqui tá. Aqui. Eita. Olha só. E meu dinheiro... Vocês sabem que meu dinheiro não queima, né? É. Porque meu dinheiro tá sempre no outro bolso. É, meu dinheiro... Quando você me adianta no bolso, nunca queima. Nunca queima o dinheiro. E a mulher não acha o dinheiro também. Não acha. Muito legal. Que bacana, hein? Mais alguma coisa aí pra te mostrar, Mr. Marcelo? Tem um desafio pra você aqui. Mr. Marcelo, mágico ilusionista, está aqui hoje no programa C9 Companhia. É legal poder mostrar pra vocês que tem aqui um profissional desse nível, desse gabarito dentro da nossa cidade, à disposição da população que estiver fazendo algum evento, ele tá à disposição pra ser contratado aí. Olha aqui, cabecinha, essa caneta. Quando eu não quero usar ela, o que que eu faço? Eu quebro ela assim, e automaticamente a caneta some, e a caneta volta automaticamente pro rosto de novo. E pode ser examinado, pode dar vontade aí. Olha, caneta, caneta bique, preta, caneta normal. Ele vai demonstrar pra vocês novamente, ele vai fazer a caneta desaparecer e aparecer no bolso dele. Então vamos lá. E dá pra sumir com a tampinha se quiser, né? Você pega a tampinha, faz assim, um, dois, ó, a caneta já foi de novo. E a caneta, e a tampinha tá aí. E a caneta aparecendo na orelha agora. É rápido, é rápido. É rápido. Tá de cabeça pra baixo. Ela fica, é assim, é assim que ela guarda. Que tem que ficar. Fala pra mim quatro vezes a palavra ema. Ema, 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 ema. Como chama clara do ovo? Gema. Errou, a clara do ovo é clara, um a zero pra mim, não? A clara do ovo é clara, não? Tá certo. Me pegou nessa, hein? Um a zero pra mim, não? Um a zero. Um a zero, um a zero. Vou te dar mais uma chance, pode ser quatro vezes a palavra vermelho. Vermelho, 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 vermelho. Qual é a cor do S da Perdigão? Laranja. Perdigão não tem S, é sadia que tem S. Dois a zero pra mim, não? Deixa pra lá, deixa pra lá, deixa pra lá. Nossa, deixa pra lá que você vai me... Deixa pra lá. Vamos lá. Vamos fazer outro? Vamos fazer outro. Temos tempo. Baralho novinho. Pode ver. Deixa eu só arrancar esse daqui, que esse daqui são os coringas, não vale nada. Aí tá, ainda dá uma embaralhada aí. Você dá uma embaralhada, baralho novinho. Vou acompanhando aí de casa aí, porque o processo de mágica é muito rápido e eu, nem eu, nem eu estando aqui do lado dele, eu consigo pegar essa mágica aí, saber por quê, como, como acontece, mas é mágica. Então, embaralhei aqui, bem baguncei toda a carta também, que eu não manjo nada disso aqui. E aí, tô entregando na mão do Mr. Marcelo. Você pode acompanhar comigo, que temos pretas, vermelhas, todas misturadas. Aham. Tá? Certo. Embaralhar mais um pouco aqui, deixar bem embaralhada aqui. Pronto. O que que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, e você fala para. Vamos lá, de novo? Para. Pega essa primeira carta, mostra para o professor de casa, pode memorizar. Eu vou ficar com a cabeça baixa aqui. Memorizem esta carta. Eu vi com a cabeça baixa aqui.